Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play Gente, ainda não terminou a terceira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família Mas eles já estão perguntando quando vai ser paga a quarta parcela, se vai ter ou não antecipação nos pagamentos e não Vai seguir o cronogramazinho do Bolsa Família, aquele calendário que foi postado e divulgado pela Caixa Econômica Federal no começo do ano Ah, então quer dizer Leonardo que as datas continuam as mesmas? Sim Leonardo, teria como você passar novamente o calendário? Porque eu perdi o calendário, eu não tenho, eu não sei onde eu guardei E a gente precisa desse calendário para tentar se programar Então gente, eu vou passar para vocês, tá certo? O calendário com o NIS e os dias de pagamento Mas antes eu já peço para vocês deixarem o gostei, compartilhem esse vídeo, por favor Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos Então gente, vamos começar NIS 1, dia 19 de julho NIS 2, dia 20 de julho NIS 3, dia 21 de julho NIS 4, dia 22 de julho NIS 5, dia 23 de julho NIS 6, dia 26 de julho NIS 7, dia 27 de julho NIS 8, dia 28 de julho NIS 9, dia 29 de julho E finalizando, NIS 0, dia 30 de julho Se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários Assim que for possível, eu vou te responder Eu vou passar mais uma vez o calendário para vocês não se confundirem Presta atenção também Porque sempre é pago dia útil Muito difícil você receber dia de sábado para vocês que querem E vão receber na segunda Existem exceções, mas no geral é dia útil Vou passar mais uma vez, tá certo? NIS 1, dia 19 de julho NIS 2, dia 20 de julho NIS 3, dia 21 de julho NIS 4, dia 22 de julho E NIS 5, dia 23 de julho Vou dar uma pausa no dia 24, no dia 25 E retorna com NIS 6, no dia 26 de julho NIS 7, 27 de julho NIS 8, 28 de julho NIS 9, 29 de julho E NIS 0, 30 de julho Então esse foi o calendário de julho Para os beneficiários do Bolsa Família Quem recebe o Bolsa Família E quem recebe o auxílio É o mesmo dia de pagamento, tá certo? Sempre saque e depósito serão liberados nos mesmos dias Para quem recebe apenas o Bolsa Família Ou para quem recebe o complemento do auxílio emergencial Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários Que assim que for possível, eu vou te responder Até a próxima